Aproveitando essas deixas, tem alguns temas aqui da Fazenda que rolou gordofobia lá, o que foi isso? Ah, isso é coisa que os caras plantam, né cara? Parece que um dia a Jojo, como que foi? Nem sei qual é. A Jojo falou alguma coisa, não, o Cartoloco. Cartoloco perguntou pra mim, não foi? É, a Jojo não precisa fazer bariátrica. Ah, a Jojo não precisa fazer bariátrica, porque eu trabalhava com o atleta. Sim. Então eu entrevistei todos os maiores profissionais da saúde aí, de tudo. Aí perguntou se a Jojo tinha que fazer bariátrica, eu falei assim, cara, eu não vou saber te falar se ela tem que fazer ou não. Só que eu sei que chega um ponto que realmente é saúde, não é nem questão de estar magro ou gorda. É questão de saúde. Mas daí ninguém ia falar assim, é chamada de gorda. Pô, mas isso não tem nada a ver com o barco. Ah, eu posso falar, tem mais saúde que um monte de magro ali, entendeu? E aí a Jojo é disposta, viu? É, coerinha. Ela é inteligente pra caramba, tá sempre disposta. Eu só vi a Jojo cansada no final já, quando a gente já tinha fora. Daí colocaram a gente de novo lá, todo mundo, no final da fazenda. Tava só os finalistas lá. E aí a Jojo puseram o negócio de lavar roupa. Ai, mano, coitado, eu fiquei com dó. Porque ela já devia estar no estresse aqui. Aí começaram a cutucar. Ela falou assim, ó, Mion, desculpa, mas eu não aguento mais. Eu tô de saco cheio aqui, eu tô cansado, eu tô estressado. Pô, eu me vi nela ali, eu falei, cara, porra, ninguém aguenta, né, velho? A gente pode tretar, mas a gente treta de verdade, não fica cutucando ali, né?